Oi, meu nome é Mendo. Fala galera, hoje eu tô aqui em casa e hoje a gente vai ir no cinema assistir divertidamente dois. A gente também fez um caça-tesouros que tá aqui. Aqui tá o caça-tesouros de divertidamente dois. Tem o totem de foto, pipoca gigante, óculos 3D, pontrona boa, brinde legal, emoção secreta. Será que a gente vai achar tudo isso no cinema? Então vem comigo! Fala galera, hoje eu tô aqui no BH Shop e hoje a gente tá aqui no cinema assistir divertidamente dois. E hoje tá muito lotado, inclusive as cadeiras. A galera veio patriando aqui na loja da Lema. Olha os brinquedos que tem aqui. Olha os brinquedos que tem aqui no cinema. Galera, a gente achou a pipoca gigante e também a gente achou outros 3D que funcionou agora. A gente ainda vai ver o vídeo. Galera, o cinema é muito bom. Alerta de spoiler. Eu descobri que tem cena pós-criagem, alerta de spoiler também. E aí, meu, você tem o tempo. Emoção secreta. Mostra o dia. Alerta de spoiler. Olá, caro, segredo, sobrinho. Tá na hora. Tá tudo bem. Vem cá. Tudo bem Se solta, amigão Qual é o segredo? A gente queimou o tapete Jura? Só isso? Achei que tinha sido aquela vez Do xixi na piscina Não, não, não Olha, é demais Ah, não era isso Fala, galera Hoje a gente tá aqui no cinema A gente já acabou A gente achou quase tudo Mas a gente não achou a lembrança Fala, galera Hoje eu tô aqui no cinema E hoje a gente A gente vai fazer O meu último vídeo A nota hoje foi 10 mil Porque esse lugar é muito bom Só que aqui tava muito lotado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.